Xipalapala Info, edição 24 de março O Ministério da Saúde prevê vacinar cerca de 250 mil crianças dos 0 aos 14 anos em Cabo Delgado. A iniciativa faz parte da Semana de Saúde de Cabo Delgado, que se assinala de 22 a 26 de março corrente, e surge num contexto em que a província apresenta cobertura de vacinação abaixo da média nacional devido aos conflitos armados. A insegurança alimentar deve aumentar em 20 países nos próximos meses. As principais causas da crise alimentar no mundo são os conflitos e a pandemia da Covid-19. O alerta consta num relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e do Programa Mundial de Alimentação, divulgado esta terça-feira. O Iêmen encabeça a lista dos 20 países com maior nível de fome, seguido do Sudão do Sul, Sudão do Norte e Nigéria. Moçambique faz parte da lista de países onde a fome deve aumentar. A Organização Mundial da Saúde, OMS, apela para a renovação do combate à tuberculose no pós-pandemia. O apelo surge para marcar a celebração do Dia Mundial de Combate à Tuberculose, assinalado hoje, 24 de março, num contexto em que perto de 1,4 milhão de pessoas com tuberculose no mundo ficaram sem tratamento durante 2020 em comparação com o ano anterior por causa da Covid-19. Sabia que a tuberculose é uma das 10 maiores causas de morte no mundo? Em cada ano, 1,4 milhão de pessoas morrem devido à doença. Em Moçambique, 11 pessoas contraem tuberculose a cada hora. A tuberculose é uma doença infecciosa que pode ser passada de uma pessoa para outra, autosir, falar ou espirrar. Tosse com mais de duas semanas, febre, cansaço fácil, perda de apetite e emagrecimento são sinais que podem indicar que tem tuberculose. Esta doença tem cura e o seu tratamento está disponível em todas as unidades sanitárias do país, gratuitamente. Um doente com tuberculose pode ficar curado em 6 meses de tratamento e ter uma vida saudável. Tchau! 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 Tchau!